Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Política e eu tô trazendo pra vocês a energia para os signos pra essa semana que se inicia, nessa segunda-feira, dia 21, e vai até domingo, dia 28. Então, bora aí ver... 28, não, dia 27. Bora aí ver como é que vai ser essas energias, né? Como é que são os aconselhamentos para todos os signos. Mas antes de iniciar a nossa tiragem, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Se inscreve aqui nas minhas redes sociais, se inscreva no meu canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. Já logo aqui no comecinho do vídeo, meus amores, já deixa seu like pra auxiliar no impulsionamento do vídeo e também no crescimento do canal. É de muita valia essa troca, tá? Meus amores, vocês querem, de repente, passar uma consulta com a sua energia, né? Ver direitinho quais são os anamentos, tá rolando promoção agora da mesa real, é? A mesa real de 180 por 110 reais. Meus amores, entra aqui, ó, no www.priscilaholistica.com e marca já sua consulta. Deixa eu ver aqui mais. É isso. Então, meus amores, sem mais delongas, vamos iniciar as nossas tiragens. Vamos lá. Peço licença à espiritualidade de cada um de vocês, aos guias, aos mentores. E bora, bora, bora ver qual que é a energia pra nossa semana. O que que a gente precisa trabalhar, o que que a gente precisa ver direitinho nessa semana. Vamos ver o que que o Oxo traz pra nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus amores, carta da semana veio com a carta da mente. É o momento de a gente pegar e começar e rever algumas questões na nossa cabeça, né? Às vezes a gente esquenta a cabeça com tantas coisinhas pequenininhas, com tantas coisas que já não tem tanta utilidade na nossa vida, e a gente esquece que nós somos seres humanos, e de que a gente sente, a gente vive, e que a gente precisa, às vezes, deixar as coisas mais leves, né? A carta da mente, ela fala muito da gente criar obstáculos, criar barreiras, nos travarmos, né? Na maneira que a gente tem de prosseguir algumas questões na nossa vida. Então, nessa semana, tenta deixar as coisas mais fluídas, meus amores. Tenta compreender, né? Que quando a gente tem a nossa mente, nós temos os nossos pensamentos, não é a todo mundo que iremos agradar, né? Mas é uma grande valia da gente saber interpretar essas coisas, né? E seguir as condições da melhor forma possível, tá bom, meus amores? Temos uma semana aí pra controlar os pensamentos, pra vocês tomarem cuidado com o que a mente traz pra gente. A nossa mente, ela é muito valiosa, né? Tudo que a gente cocria, a gente tem uma grande probabilidade das coisas se realizarem na nossa vida. Então, é o momento de vocês, sim, trabalharem essas energias aí para o seu positivo e não para o seu negativo, tá bom, meus amores? E bora lá pra carta dos aniversariantes. Você que aniversaria na segunda-feira, dia 21, ou domingo, ou até domingo, dia 27. Bora lá ver quem tá indo. Agora estamos aí no pessoal de peixes, né? Os piscinianos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peixes, saiu pra vocês a carta do feliz aniversário, a carta do político, né? Essa carta aqui da política, ela fala muito, meus amores, da gente usar máscaras pra chegar e conquistar o que nós queremos, né? Isso a gente fala muito da gente fazendo e de pessoas que fazem isso com a gente. Então, nesse ano novo pessoal de vocês, pessoal de peixes, é o momento de vocês ficarem muito espertos em quem vocês confiam, em quem vocês falam da vida de vocês, com quem vocês repartem essa vida, né? Com as outras pessoas. É o momento de vocês pararem e olharem friamente como vocês querem conseguir as coisas que vocês querem, né? Quando a gente usa uma máscara, né? A gente não está mostrando 100% quem nós somos. Então, é o momento de vocês serem completamente transparentes, né? Em relação a essa imagem que vocês têm. Quando a gente usa uma máscara, a gente não está sendo leal com as pessoas que estão à nossa volta e nem as pessoas estão sendo leais com a gente usando máscaras. Então, neste um ano, fala tchau, né? Para essa máscara, às vezes, de bom moço, de boa moça, de pessoa que está querendo alguma coisa e joga mesmo a nossa seriedade, né? É aquela coisa. Nós temos que sempre estarmos muito coerentes com o que nós queremos e com quem nós somos. Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Só que a gente tem que entender que o nosso lado sombra, a gente sabe o que é bom e o que não é. O que faz bem e o que não faz. O que é certo e o que é errado, o melhor. Certo e errado não existe. Existem pontos de vistas diferentes, mas nós sabemos o que nós não devemos fazer com alguém para não machucar outra pessoa. Então, sejamos coerentes com as nossas atitudes e saibamos reconhecê-las e até mesmo identificá-las quando alguém usar dessa destreza, né? Dessa falta de caráter com nós mesmos, tá? Então, é um ano, pessoal, para vocês se cuidarem, tá bom? Então, tomem cuidado para vocês não usarem máscaras e não caírem aí no golpe das máscaras de outras pessoas. Tá bom, meus amores? Um feliz ano novo para vocês. cartas fortes aí dessa semana, hein? Então, agora vamos lá, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo com o signo de Ares, Tônio, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Meus amores, sempre lembrando, escuta seu signo ascendente, escuta sua Vênus e escuta o seu signo lunar para que vocês tenham aí uma semana mais fechadinha energeticamente. Vamos iniciando, deixa eu tirar esse barato para cá. Vamos iniciando com o signo de Ares, Arianos, Carta da Dama. Semana aí para vocês trabalharem bastante os sentimentos, né? O lado emocional de vocês. Essa semana não é aquela semana para vocês quererem ser muito racionais, tá? Mas é uma semana para vocês tomarem cuidado porque vocês vão estar mais emotivos, né? Vocês vão estar mais sensíveis, né? Então, é aquela semana para quê? Para vocês ouvirem a intuição de vocês, para vocês tomarem cuidado como vocês vão se comunicar com as pessoas porque vocês podem estar mais ríspidas ou ríspidos, né? É aquela semana para vocês, quando vocês forem tomar alguma decisão, vejam todos os pontos, inclusive o lado emocional da situação, né? É uma semana para vocês também trabalharem bastante a autoconfiança de vocês. Não é aquela semana para vocês, sabe, tipo, se sentirem para baixo. Não, não, é de vocês saberem aonde vocês podem chegar e que vocês conseguem chegar, tá? Não mais é uma semana de muita sensibilidade e de vocês prestando bastante atenção na intuição de vocês. Então, não se calem. Para os homens de Ares, né? Alguma mulher pode fazer muito sentido na vida de vocês essa semana, tá? Então, escuta aí. Amiga, namorada, mãe, esposa. Pessoas que vocês julgam que são pessoas importantes na sua vida, tá bom? Uma semana abençoada para vocês, Ares. Vamos para o signo de touro. Taurinos, Carta do Urso. Semana aí para vocês tomarem cuidado com os excessos, né? Tudo que é muito não faz bem, né? O excesso na comida, o excesso do ciúme, a possessividade. É aquela semana de vocês tomarem cuidado com... E equilibrarem, né? Essa ânsia de querer, de repente, ter tudo, de querer ter a pessoa para vocês, de querer ter as coisas para vocês. A Carta do Urso é uma carta de força. Então, é aquela semana proposta para quê? Para vocês trabalharem, para vocês focarem nos seus objetivos, né? É aquela semana para vocês fazerem a ação, tá? Mas tomar cuidado com tudo que vocês sabem que vocês vão ultrapassar o limite, tá? É uma semana aí para vocês também tomarem cuidado com pessoas que podem ter inveja, sabe? Pessoas que estão cobiçando as suas coisas. Então, é uma semaninha para vocês trabalharem também o cuidado com quem vocês conversam sobre a vida de vocês, tá bom, touro? No mais, é uma semana para vocês, como eu disse, focar nos objetivos de vocês. E tomar muito cuidado com os excessos, tá? Principalmente quando a gente bebe, a gente come, né? Essas coisas que podem aí meio que levar nossa saúde para baixo. Então, é uma semana para vocês se cuidarem, tá bom? Semana abençoada para vocês, touro. Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta dos caminhos, semana aí de escolha de vocês, vendo aonde vocês têm que ir, como vocês têm que ir. É aquela semana da consciência, né? De vocês colocarem os pés no chão e pensarem muito bem aonde vocês querem ir e se vocês estão seguindo os passos que vocês querem mesmo. Sabe, muitas vezes a gente tá andando, trilhando e a gente tá falando assim, gente, eu tô fazendo caca, eu tô fazendo errado. Gente, uma coisa que eu sempre falo quando sai a carta dos caminhos é que quando a gente faz uma escolha, né? De ir para um lugar, a gente não pode se culpar se coisas novas aparecem que não são do nosso conhecimento, tá? Por que que eu falo que a gente não pode julgar, recriminar? Porque, meus amores, é simplesmente algo novo que vocês estão passando pela vida de vocês. Então, é o momento de vocês aprenderem, é o momento de vocês prestarem atenção. Existem coisas que nós precisamos, sim, ou com certeza passar. E aí vem o nosso livre-arbítrio e a gente faz as escolhas. Eu vejo para vocês que essa semana vocês estão com caminhos abertos, né? Para as escolhas que vocês querem fazer, para os objetivos que vocês querem traçar. Mas vocês também precisam colocar aí dentro da cabecinha de vocês, gêmeos, as consequências disso, né? De vocês falarem, eu sou capaz, não ficar amedrontado, mas saberem a capacidade que vocês têm de chegar aonde vocês querem. Então, é uma semana para vocês acreditarem nas perspectivas que vocês têm, focar e curtir a caminhada, tá? Como eu falei, vocês têm caminhos abertos essa semana. Então, façam suas escolhas com calma, com paciência. Nada de sair correndo, mas tenha certeza de que o caminho que vocês irão trilhar, irão te ajudar e auxiliar bastante, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Bora para o segundo de câncer. Câncerianos, carta das nuvens, semana aí com as oscilações de humor, né? Aquela semana onde não é bom para vocês, câncer, fazer nenhuma escolha, sabe? Não tomar nenhuma decisão. Por quê? Porque vocês vão estar muito aéreos. Vocês vão estar meio... O estado emocional de vocês vai estar bem desequilibrado. Então, é aquela semana onde vocês um dia vai querer, daqui a pouco passa a hora, se vocês não, não quer mais. E para que isso não aconteça e vocês tomem alguma decisão precipitada e vocês acabem, de certa maneira, tomando decisões erradas, o melhor a ser feito é esperar, tá? A carta das nuvens, ela fala, tipo, das nuvens que são passageiras na nossa vida, né? Então, são essas interpretações que acontecem, né? Aquele momento que a gente não enxerga quase nada e aí as coisas vão para o final da semana, vão se limpando, se limpando e vocês vão tendo uma vista mais clara e consciente do que vocês devem fazer, tá? Então, é uma semana para vocês tomarem cuidado com tudo que vocês fazem de maneira, sabe, tipo, intempestiva. Sabe, tipo, ah, eu quero e vai e faz. Ah, eu compro, vai lá e vê que, tipo, deveria ter segurado. Então, é uma semaninha para vocês tomarem cuidado com tudo que vocês podem fazer sem pensar, sem raciocinar mil vezes antes. Pri, eu tenho ali uma coisa muito importante para resolver essa semana e eu não tenho como esperar a próxima semana. Conversa com Deus e escuta seu coração que ele sempre é a bússola que te leva para o lugar certo. Mas, pensa, sabe, tipo, não vai na pressa, não vai na, sabe, não. Simplesmente faça, haja, tá bom? Semana abençoada para vocês, câncer. Vamos para o signo de leão. Leoninos, carta do cavaleiro, né? Semana de início, semana aí de vocês terem a coragem para começar as novas coisas. É a semana sim, Leon, de vocês tirarem os projetos do papel e começar a executá-los. Não é uma semana para vocês ficarem parados, não é uma semana de início, de vocês tirarem as coisas, de vocês começarem a traçar novos objetivos, novas perspectivas na vida de vocês. Não é uma semana de vocês ficarem com preguicinha, fazer o corpo mole, não. É uma semana de vocês se empoderarem, terem coragem, jogar tudo para cima e ir, tá? Não é uma semana para vocês aí trabalharem aí os medos, tá? É uma semana para vocês terem coragem e rebater tudo isso, tá? É uma semana muito positiva, como eu falei, para os inícios de coisas, de repente inícios de investimentos, tirar projetos do papel, iniciar, fazer novas propostas, começar relacionamentos, conhecer novas pessoas. É uma semana para vocês darem um novo início na vida de vocês. Então, aproveita, tá bom? Semana abençoada para vocês. Bora para o segundo dia, Virgem. Virginianos, carta da lua. Semana aí para vocês trabalharem, meus amores. Os encantamentos, a parte do amor, mas também aquela semana para vocês trabalharem os pés no chão, né? Da gente enxergar muito bem as coisas que estão acontecendo na nossa realidade. A gente não pode esquecer que a lua, ela brilhanta e ela nos encanta, mas não a ache que tudo que reluz é ouro, tá? Sempre falo que a carta da lua, nossa gente, me perdoa, muito calor. A carta da lua, ela não é uma carta negativa, mas ela é uma carta de alerta. Ela fala dos nossos amores, das nossas conquistas, de tudo que a gente quer na nossa vida, mas ela fala da gente trabalhar a nossa racionalidade para isso chegar até a gente. Então, a gente precisa sim ser racional, a gente precisa sim estar com os pés no chão para identificar essas questões da nossa vida. Então, meus amores, quando sai a carta da lua, eu peço sempre a vocês, para vocês prestarem atenção em todas as áreas da sua vida, tá? Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo e que vocês estão, tem aqui alguma coisinha, né? Porque a carta da lua também fala de intuição, tem alguma coisinha apitando, mas vocês não sabem o que é. Então, é aquele momento de parar, prestar bastante atenção e seguir as coisas aí com cautela, com cuidado, não viajando, sabe? Mas mantendo o cuidado, tá? Semana abençoada para vocês, virgem. Bora para o segundo dia. Libra, Librianos, carta da chave. Semana aí para vocês trabalharem aí as novidades, né? É aquela coisa, né? A vida, ela está sempre da mesma forma. Por que será que a vida está sempre da mesma forma, Libriano, Libriana? Porque vocês não fazem mudanças na vida de vocês. Vocês estão sempre indo pelo mesmo caminho. Sempre chega, ah, essa porta está fechada, eu estou com medo de abrir para ver o que vai acontecer. Ah, essa chave não abre essa porta. Só que vocês não abrem o percurso, o perímetro que vocês querem para seguir as coisas. Então, é o aumento, sim, de vocês pararem de ver só o que está aqui e abrir o campo de visão de vocês. É o aumento de novas iniciativas, de novas questões. A carta da chave, ela fala literalmente de ação. É o aumento de vocês agirem para vocês terem as mudanças na vida de vocês. Se a gente ficar fechado, trancafiado só numa ideia, a gente não vai chegar para lugar nenhum. Então, meus amores, é o momento, sim, de vocês trabalharem as novidades, os próximos passos, as novas iniciativas e mudar a vida de vocês. E é lógico, a chave é a porta de tudo na vida de vocês. É a vida de vocês na mão de vocês. É o momento de vocês pegarem ela e mostrar aqui quem manda. Faça a ação, vira a chave, deixa conceitos, pessoas, tudo que foi para trás e veja um campo novo. É o momento de vocês serem novas pessoas, tá bom? Semana abençoada para vocês, Libra. Bora para o segundo de escorpião. Escorpianos, Carta do Sol. Semana aí de muita sorte, de claridade, de vocês se sentindo mais saudáveis. É uma semana para vocês cuidarem, sim, da saúde de vocês, né? A Carta do Sol, ela fala para a gente tomar mais sol, a gente se alimentar bem, tomar bastante água. Tomar cuidado, né, com coisas que a gente quer muito, que a gente vai muito em cima do pote, para que a gente não se queime. É o momento, sim, de vocês controlarem também, de repente, aí, escorpiano, a altivez, o estar sempre por cima, saber entender que, às vezes, a gente também tem que estar, né? Tem que trabalhar ali a nossa impulsividade, ser um pouco mais humilde, sabe? Tipo, trabalhar essas questões para que também a gente não passe como chatos ou pessoas assim, nossa, altivez, tal, não sei o que. É um signo que é assim? É. Mas é o momento, sim, de também tomar cuidado, tá? No mais, meus amores, é uma semana de sorte, de novas conquistas, de boa saúde. Então, é aquela semana de vocês fazerem propostas de emprego, buscarem mesmo, tipo, sabe? E com a cara mesmo, onde vocês querem o emprego que vocês querem, porque é grande probabilidade de vocês saírem empregados. É uma carta aí também, de repente, se vocês gostarem de fazer uma fezinha no jogo, fazer essa fezinha no jogo. E também é uma carta para vocês falando, se vocês tiverem bens, né? Tipo, coisinhas que vocês querem vender, vocês também estão com sorte, tá? Então, é uma carta aí muito, muito positiva. E ela fala também, meus amores, que se vocês têm alguma dúvida que vocês não estavam conseguindo chegar numa conclusão, essa semana presta bastante atenção que vocês vão estar mais com a mente aberta e vocês vão conseguir visualizar isso, tá bom? Semana abençoada para vocês, meus amores. Bora para o signo de... foi o escorpião? Sagittário. Sagittarianos, carta da casa. Semana aí de equilíbrio, de vocês precisando se sentir mais em casa, sentir mais com vocês. É uma semana para vocês construírem laços, né? De vocês vincularem algumas questões na vida de vocês. A carta da casa, ela fala da gente estar muito protegida. Então, é uma semana que vocês precisam buscar a proteção de vocês, né? É aquela semana para vocês não ficarem fazendo muita gandaia, sabe? Sair, curtindo. É uma semana a mais para vocês ficarem mais quietinhos na de vocês. Compartilhar momentos com família, amigos. Mas mais num vínculo familiar, tá? Não tipo tão jogado assim para o mundo, tá? A carta da casa, ela fala para a gente começar aí a nos respeitarmos. Às vezes, vocês podem ter passado o final de semana aí que vocês não se respeitaram tanto, que vocês ultrapassaram alguns limites e agora bate a culpa, né? Por quê? Porque vocês não estavam prontos para isso. Vocês não queriam aquilo, vocês só fizeram para agradar os outros, tá? E a carta da casa, ela fala de respeito. Respeitar o nosso corpo, a nossa casa, o nosso trabalho. Então, é uma semana para vocês se verem, se olharem, se cuidarem e criar aí estruturas em vocês, para vocês ficarem mais fortes, tá bom? Então, é uma semana aí com mais calma, com mais tranquilidade, sabe? Com mais vínculos familiares, tá? Então, é uma semaninha para vocês ficarem perto do que vocês julgam que dão amor para vocês, sem cobrar nada em troca, tá bom? Uma semana muito abençoada para vocês, Sagitário. Bora para o segundo de Capricórnio. Capricornianos, Carta dos Peixes. Semana aí de muita abundância, de muita prosperidade, né? É aquela semana aí para vocês se aprofundarem em algumas questões que vocês precisam, principalmente materiais, né? Uma semaninha aí muito focada no material e sentimental, né? Falar de água, sentimentos, né? Então, é aquela semana para vocês se aprofundarem, de repente, em uma nova parte aí do seu trabalho que vocês querem, ou também, de repente, se aprofundar aí na relação que vocês vivem com o seu parceiro, com a sua parceira, se de repente vocês querem dar um próximo passo, é uma semana propícia para isso também, tá? A Carta dos Peixes, ela fala para a gente se aprofundar em nossas questões, né? E buscar sempre o nosso lado melhor. Os peixes, eles trazem o quê? A fluidez, a prosperidade, a abundância, né? Então, aquele é o momento da gente ser abundante, né? Da gente saber receber as coisas que chegam até a gente, né? E não se amedrontar, não achar que a gente não é merecedor daquilo, tá bom? Então, é o momento de vocês se aprofundarem nas questões que vocês querem bastante, tá bom? Semana abençoada para vocês, Capricórnio. Vamos para o segundo dia. Aquário. Aquarianos, Carta dos Trevos, né? Cuidado aí essa semana, né? É aquela carta que eu sempre falo, que é o do não desistir, tá? São alguns problemas que vocês precisam passar, Aquário, nessa semana. Porém, a coragem, a determinação, ela tem que estar presente em tudo, tá? É aquela coisa, são pequenas probleminhas que aparecem no meio do nosso percurso que facilmente a gente se assusta porque a gente não está na nossa mente como a gente pode ultrapassar aquilo e a gente volta para trás. Então, é o momento do quê? De parar, pensar e falar assim, eu consigo ultrapassar isso. Por quê? Porque sempre quando vem a carta, a carta dois, né? Que ou ela é a carta das pedras, ou ela é a carta dos galhos, ou ela é a carta dos trevos, né? Eu costumo falar que ela já vem com o kit de resolução de problemas. Só que quando a gente se depara com a dificuldade e a gente se assusta, a gente não presta atenção no nível do problema que está. E a gente sempre tende a fazer o quê? A colocar esse problema num nível maior do que ele é. E aí a gente recua. Então, meus amores, para, pensa. Apareceu um problema para vocês, Aquário? Resolva. Não tenha pressa, mas faça. Porque se vocês deixarem esse problema aqui, amanhã quando vocês voltarem ele vai estar realmente maior e aí vai dar muito mais dor de cabeça. Então, é o momento de vocês pegarem e trabalharem os pontos positivos em vocês, tá? E assim, é uma semana de coragem, uma semana de determinação, de foco, tá? E acreditar em vocês, tá bom? Semana abençoada para vocês. E vamos encerrando com o signo de peixes. Piscinianos, carta do jardim. Semana aí para vocês tomarem cuidado do jardim de vocês. O que vocês andam fazendo para o jardim de vocês ficar cada vez mais belo? E as borboletas virem voar nele assim, sem que vocês tenham que ficar colocando coisinhas. Sabe, vocês estão vivendo a maneira como vocês estão fazendo? Vocês estão sendo leais com os pensamentos de vocês? Leais com os convívio de vocês? É o momento, meus amores, de vocês trabalharem o network, de vocês conversarem, de vocês mostrarem que vocês estão felizes, né? Não reclamar muito da vida, não ser tão intempestivo, né? A carta do jardim, ela fala que quanto mais a gente é grato às questões que estão na nossa vida, mais o nosso jardim, ele vai se florescendo, florescendo e a nossa vida vai ficando mais fluida, vai ficando melhor. As coisas que a gente quer, chamam para a gente com mais facilidade. Então, aquela semana assim de vocês olharem para o jardim de vocês, prestar atenção se tem alguma ali, alguma plantinha que precisa ser regada, se vocês precisam fazer alguma questão. Quando a gente fala em plantinha, meus amores, eu estou falando em alguma área, de repente você vai falar profissional, eu preciso focar mais no meu lado profissional, meu lado amoroso, eu preciso focar mais no meu marido, mais na minha esposa, mais no meu namorado. Eu estou querendo que esse crush fique comigo, o que eu preciso fazer? Foco um pouquinho mais. É aquele momento de vocês se abrirem, né? E verem realmente o que vocês precisam fazer. Às vezes tem alguns campos da nossa vida que precisam ser observados de maneira melhor para que as coisas fluam de maneira na nossa vida. E às vezes, muito acontece porque nós não estamos limpando o nosso jardim, a gente está deixando ele feio. E aí, o que acontece? Ninguém quer ficar perto da gente. E aí, a gente fica triste, fica se sentindo solitário, né? Porque ninguém fica próximo, tá bom? Então, uma semana aí para vocês cuidarem do jardim de vocês, meus amores. Meus queridos, e essas foram as energias, né? E os aconselhamentos para os signos para esta semana. Meus amores, eu vou fazer aqui uma cartinha, tá? Dos acordos espirituais para a gente fechar a nossa mesa, tá bom? Lembrando, meus amores, tem live hoje do Quanta Besteira. Tem live amanhã de perguntas e respostas. E tem live quinta-feira no Instagram, tá? De perguntas e respostas. E sempre lembrando, se vocês querem passar por uma consulta comigo, www.priscilaholistica.com. Tá rolando promoção. Então, vamos lá? Meus amores, mensagem de encerramento. Ela fala assim, para de se preocupar com os seus entes queridos e como ficarão diante da sua ausência. Vive a sua vida. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau, tchau.